Bom, e a gente, no programa de estreia para esse, a gente ficou com o assunto aqui também pendente, a gente falou um pouquinho no programa de estreia, mas, como disse, o Constantino tem política em tudo, ideologia em tudo, tem interesse comercial em tudo, como o Fiusa falou, tem o lobby da vacina, a ponto do desenvolvedor dessa vacina, que é a grande novidade, o tal do RNA mensageiro, Robert Malone, ter sido censurado, ele, por alertar, Ana, sobre os perigos, os riscos de um uso massivo dessa vacina que ele desenvolveu na população mundial, em jovens, em adolescentes e crianças, e ele foi censurado também, quer dizer, um podcast do qual ele participou acabou sendo eliminado pelo YouTube exatamente por isso, por conta desse alerta que ele, o criador dessa vacina, RNA mensageiro, fez, é inacreditável. É não apenas inacreditável, e aí a gente vê que hoje a maior pandemia talvez seja a pandemia da espiral de silêncio que a humanidade foi colocada em relação aos questionamentos da origem do vírus, da vacina, você vê artistas, celebridades, jornalistas, esse cancelamento aí acontecer, não é normal, mas a gente até entende. Agora, virologistas, cientistas, médicos, essas pessoas estão sendo canceladas, estão sendo censuradas, censuradas, o doutor Robert Malone, o próprio doutor Martin Kulder, também de Harvard, ele que trabalha com vacinas há mais de 30 anos, ele disse recentemente que ele está com medo dessa coerção toda em relação a essa forçação de barra para todo mundo vacinar com uma vacina experimental, e ele dizendo, não há estudos que possam nos tranquilizar em relação a essa vacina em crianças e adolescentes, em grávidas também. E aí ele disse que isso tudo é muito ruim até para a indústria da vacina, das boas vacinas, as vacinas que já fizeram o seu caminho científico, que são seguras, ele falou que até outras vacinações aí elas caíram, porque as pessoas começaram a retrair, tem um movimento aí de retração. A própria meta do governo Joe Biden de vacinação até 4 de julho não foi atingida, e esses médicos estão dizendo exatamente isso, essa imposição de todo mundo, cala a boca e vacina e não questiona, está deixando o americano muito preocupado. E o Constantino falou do Bill Gates, que é outro que depositava suas fichas nessas vacinas, com essa nova tecnologia de RNA mensageiro. Aliás, tem vídeo do Bill Gates bem antigo, 4, 5 anos atrás, ele já falando da possibilidade de uma pandemia, da importância de desenvolvimento de vacina. E ele, em junho, infelizmente, para o Bill Gates foi anunciado que o imunizante, desenvolvido pela empresa de biotecnologia alemã, Curevac, ou Curevac, mas vou botar aqui o meu sotaque alemão, Curevac, financiado pela fundação, que leva o nome do fundador da Microsoft, e isso falhou, na terceira e última fase de testes, a eficácia da vacina dele, do Bill Gates, incentivada e financiada por ele, o desenvolvimento, ficou em 47% só, consta, menos do que a Coronavac. Pois é, e isso aí é um outro assunto interditado, né? Além do que a Ana dizia de vacina em geral, dentro da possibilidade do leque de vacinas existentes, a qualidade das vacinas. Eu lembro que eu falava desde o início o seguinte, olha, é absolutamente legítimo o sujeito desconfiar de uma vacina que tem origem num país ditatorial, opaco, sem transparência, de um laboratório que já foi acusado de pagar propinas para liberar vacinas no seu próprio país no passado, que é o caso da, por exemplo, Coronavac, né? E tudo isso fechado ali com uma figura que age meio como lobista dos chineses no Brasil, né? Que é o nosso governador, João Agrippino Dori. Então, é óbvio que é legítimo desconfiar. Aí passou raspando no próprio crivo da Anvisa, né? A gente tem todos os motivos do mundo para desconfiar. Então, as pessoas tratam, elas foram tão desonestas no debate, nessa pandemia, que elas tratavam assim, se você tem perguntas legítimas acerca de uma vacina desenvolvida às pressas, numa origem que é mais problemática ainda, você é uma pessoa anti-vacina. Ou seja, você não quer que as pessoas tomem a vacina da poliomielite porque você está desconfiando da vacina chinesa feita às pressas numa pandemia, em um laboratório acusado de corrupção. Então, assim, é um grau de desonestidade para interditar o debate e demonizar, rotular o adversário, que beira uma desonestidade comunista. Agora, está acontecendo no Ocidente. O mais preocupante é que isso tudo está acontecendo nos Estados Unidos, no país da liberdade. Então, é tudo muito, muito complicado. E, assim, vocês deram exemplo aí, exemplos de podcasts censurados e tudo. Eles estão calando especialistas.